E o homem da Índia entrou para o livro dos recordes por um feito que é bem pequeno. Este homem teve a ideia de criar a menor máquina de lavar roupas do mundo e decidiu encarar o desafio. Com muita paciência e uma boa dose de conhecimento técnico, ele reproduziu os mecanismos de um eletrodoméstico comum em uma versão bastante reduzida. A iniciativa deu resultado. O equipamento funcionou perfeitamente e foi capaz de lavar alguns pedaços pequenos de tecidos. A façanha rendeu a ele um certificado do Guinness Book e o premiou por ter feito a menor máquina de lavar de todos os tempos com apenas 4 centímetros de altura.